Me leva mais perto Conhecer a verdade Mergulhar em Teus rios de amor Me leva ao centro Da Tua vontade, Senhor Descansar em Tua graça Confiar no Seu imenso amor Eu estou apaixonado Completamente apaixonado por Ti Me envolve em Teus braços Meu desejo é poder Te ouvir Eu estou apaixonado Completamente apaixonado por Ti Me envolve em Teus braços Meu desejo é poder Te ouvir Conheceis a verdade A verdade vos libertará Conheceis a verdade A verdade vos libertará Conheceis a verdade A verdade vos libertará Me leva mais perto Da Tua presença, Senhor Conhecer a verdade Mergulhar em Teus rios de amor Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Completamente apaixonado por Ti Me envolve em Teus braços Me envolve em Teus braços Meu desejo é poder Te ouvir Conheceis a verdade Conheceis a verdade A verdade vos libertará Conheceis a verdade A verdade vos libertará Conheceis a verdade A verdade vos libertará Conheceis a verdade, a verdade vos libertará Jesus, Jesus, Jesus É o caminho, a verdade e a vida e a luz É o caminho, a verdade e a vida e a luz Conheceis a verdade, a verdade vos libertará 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 Conheceis a verdade, a verdade vos libertará